e fala pessoal bom dia tirando a dúvida que deixaram aí para nós quando eu devo trocar o filtro de ar do compressor de ar da oficina mecânica veja bem pessoal esse vídeo vai explicar para vocês uma dica top rápida pessoal o filtro de ar do compressor ele é marcado em horas de trabalho para você trocar ele como a gente não liga o compressor não é toda hora a gente aconselha você trocar o filtro de ar dele a cada quatro meses de uso entendeu deu quatro meses de uso vai lá troca o filtro de ar porque as impurezas do ar vai tudo para dentro do cilindro dele começa a riscar o cilindro por dentro então a vida do compressor está aqui ó nesse filtro de ar entendeu que no caso são dois filtros de ar um de cá e outro de cá você trocar ele é bem simples só desrosquear ali e colocar ele aí dentro entendeu cara troca o filtro de ar se você deixa de trocar vai arranhando o pistão aqui dentro cilindro compressor fica fraco fica ligando toda hora entendeu esse nosso que nós deixei ele aqui na pressão de 150 psi entendeu então assim ele não liga com tanta frequência porque ele é um compressor de 360 litros entendeu mas sempre sempre tá ali tá trabalhando então é um compressor que você pode observar de dois cilindros entendeu e tem um reservatório que também é esse então vamos falar assim é um compressor bem bruto mesmo bem grande mas o mesmo raciocínio vale para um menor tiver um compressor menor aí não deixa de trocar o filtro de ar não deu quatro meses de uso vai lá e troca o manual dele recomendo em horas não é difícil você marcar hora de trabalho com o compressor que trabalha desliga trabalha desliga então há quatro meses vai lá como filtro original entendeu compra lá se acha fácil nas lojas de compressor compra lá e troca ele que você garante a maior vida útil do compressor beleza vou ficando por aqui você trocar ele vou fazer um vídeo só soltar ali achar ele não tem erro entendeu bem simples a dica para vocês aí grande abraço aí valeu galera